Olá, mamãe, papai, vovó, titia, titio. Hoje, no encerramento do primeiro bimestre, eu vim aqui agradecer a vocês pela contribuição neste momento tão delicado. Sei que para alguns não foi fácil acompanhar os filhos de vocês nas tarefas, mas eu tenho certeza que a contribuição de vocês foi de muita importância. Não tenham dúvidas que as professoras se doaram muito para que o ensino chegasse a vocês de uma maneira bem prática e que vocês pudessem realizar as atividades com os filhos de vocês. É um momento difícil, mas a gente está ansioso para que tudo possa voltar ao normal, que a gente possa chegar aqui e voltar na nossa rotina. Logo, logo, tudo isso vai passar. Não foi uma escolha nossa, mas este ensino à distância foi a melhor forma possível, a melhor alternativa para que o ensino chegasse até vocês. Então, a gente agradece de coração por vocês estarem sempre junto conosco, nesta parceria, para que os filhos de vocês, eles possam ter o melhor êxito no desenvolvimento. Então, meu muito obrigada. E como eu falei, ninguém escolheu estar isolado, mas essa é a única alternativa possível do momento. Estamos ansiosos para que tudo possa voltar ao normal, que a gente possa se abraçar, para que a gente possa voltar cada um nos seus lugares, fazendo os seus trabalhos. E também, em nome das professoras, que elas entraram semanalmente na casa de vocês para a realização dessas atividades. Tenham um bom dia e logo, logo, estaremos unidas. Então, de uma forma especial, nós preparamos para esse encerramento do primeiro bimestre um momento bem legal para os filhos de vocês. Que todos eles possam estar aí na telinha, todo mundo aí ok, que daqui a pouco as professoras vão entrar em cena e vão aí conversar com vocês para trazer alegria neste último dia de encerramento do primeiro bimestre. Um beijão! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje a tia de Irlanda, estão lembrados? Estou aqui no salão da nossa escola para trazer um momento bem divertido para vocês. Vocês que estão aí em casa e toda semana recebem as tias de vocês na casa de vocês para fazer alguma tarefinha. Só que hoje tem um momento muito especial e elas vão entrar de uma maneira diferente na casa de vocês. Estão preparados? Então, vocês vão escutar uma historinha bem linda do gato xadrez. Será que vocês conhecem essa história? Não? Se não conhecem, vão conhecer agora, tá bom? Um beijo grande para vocês. Estou com saudade. Logo, logo a gente vai se abraçar bem muito porque eu vou estar ali esperando por cada um de vocês. Tchau! Tchau! Era uma vez, um gato verde ficou com preguiça e dormiu na rede. Era uma vez, o gato amarelo esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez, um gato marrom. Olhou para a gata e fez Mã, 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 mã. Era uma vez, um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Mã, 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 mã. Era uma vez, um gato preto. Era teimoso e brincou com o espelho. Era uma vez o gato colorido Brincava com amigos e era muito divertido Era uma vez um gato laranja Ficou doente e só queria comer canja Era uma vez um gato branco Era tão sapeca que pulou do barranco Era uma vez um gato chanês E quem gostou dessa história Que conte outra vez E aí pessoal, estão gostando? Não parou por aqui não Sabe quem também veio? Para trazer um pouquinho de alegria para vocês Imaginem, quem adivinha? Quais são os tios? Quais são os tios que estão faltando? Ou qual é o teu e a minha que está faltando? A Tietchan Angelina e o Tietchan Rosinal Eles vão entrar também na casa de vocês Aguardem! Olá pessoal, aqui são seus professores E hoje vamos contar para vocês uma historinha E essa historinha é sobre o coelho colorido Yes, sobre o coelho colorido E sabem por que esse coelho era muito colorido? Porque esse coelho The rabbit was very, very happy Ele era muito, muito feliz Mas um dia The colorful rabbit found the little turtle A different turtle Isso O teacher falou O coelho Um dia Encontrou uma tartaruga E essa tartaruga Ela era diferente Mas por que Teacher? Por que? She was gray Ela era cinza It was gray Por que? Because The turtle Was sad And alone A tartaruga Estava triste E sozinha E ninguém gosta de ficar triste sozinha Não é mesmo? Então, o que foi que o senhor coelho fez? O coelho perguntou Por que você está assim? Why? Yes Then The rabbit said Então O coelho disse I will take care of you Eu irei cuidar de você Então o coelho levou a turtle Para onde, tio Rosinaldo? The rabbit horse Yes Para a casa do? Coelho Isso mesmo Chegando lá O senhor coelho Olhou bem para a senhora tartaruga E disse And said My dear friend Meu querido amigo Minha querida amiga Olha You can't feel gray anymore Você não pode sentir mais cinza E por que ela estava cinza? Porque ela estava triste E sozinha And alone Yes E aí o senhor coelho disse You can feel green Because the green is a raw color Yes Você tem que se sentir verde Porque o verde Olha a saia da teacher Porque o verde É a cor da esperança You can feel yellow Você pode se sentir amarelo Why? Because yellow Is the joy color Porque o amarelo É a cor da alegria D You can feel blue Blue is the harmony color Yes Você pode se sentir azul Porque o azul é a cor de quê? É a cor da harmonia And you can feel white Why white? Por que branco? Because white is the peace color Porque o branco é a cor da paz You can feel purple Because the purple Is the magic color Is the magic color So In you Você aí Pode se sentir o que você quiser Pode sentir a cor da magia The magic color Né teacher? Yes Of course Of course Com certeza Você pode sentir o verde You can feel green Because the green Is the hope color Porque o verde É a cor da esperança Ok? Gostaram da historinha? Então digam para o teacher E para a teacher Very good Bom pessoal Também nós gostaríamos de dizer Que estamos com bastante saudade de vocês Esperamos vocês aqui Mas por enquanto Permaneçam Em casa Stay home Ok? Fiquem em casa Então A moral da história É a seguinte Não é teacher Então Às vezes Nós Ficamos gray também Como a senhora turtle Ficamos cinza Como a senhora tartaruga Gente De ser nós Mas aí A gente sempre tem alguém Como o senhor coelho Como o senhor rabbit Como o senhor coelho Para nos ajudar Para nos cuidar Para se preocupar Então neste momento Eu acho que Todo mundo aí Tem um amiguinho Tem a mamãe Tem o papai Então Tudo isso vai passar See you See you Olha eu aqui de novo Estão gostando Não parou por aqui não Ainda tem muita diversão E agora Vocês vão assistir Um duelo O duelo dos mágicos Aqui eu tenho certeza Que todo mundo gosta de circo Então vem aí O duelo dos mágicos Olha só o que eu achei Nessa vermelho dos mágicos Minha Uma autêntica Farinha Mática Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Uma bombota de uma minhota Do minhota Do minhota Do minhota Olha só o que eu achei Olha só o que eu achei Nessa velha penteadeira E o voltinho de pão Mágico Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Num peruco De um pelar De um maluco De um maluco De um maluco Pertar 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 Se você não acredita, então eu vou te transformar nesse momento No elemento de sorrento, que é a festa de um chupense Pronto 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 oito, nove, dez, cinta pernudinha, puxa ela lá atrás, ó, posta ela no pulmão, posta mesmo, trocou, sete, agora braço, joelho, a segunda que está abraçando a pia, tá, você está aí longe, abraçando a pia, doutor, pronto, para aquecer um pouco de braço, vamos fazer só dez gols de leves, tá certo? Vamos lá tomar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, vamos lá, vamos lá lançar, vamos lá lançar. Oito, nove, dez, sete, 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 Essa sobra, num testsaram Da lá! Muito pra lá, tudo pra cá Tudo pra lá E só não sabe mais, e se for Da lá Tudo pra lá, tudo pra cá Tudo pra lá E se for, pra te packs Da lá Boa SuperSog 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 Avala! Aplausos 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 Agora iremos dar uma pausa Para hidratar o nosso corpinho Então vamos aqui a pouco, beijos E agora quando o mundo já está hidratado Vamos dar continuidade A nossa atividade, certo? Quem aqui gosta de cinco? Vamos lá! 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 Até a próxima! Tá bom! Beijo! Tchau! 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 Tchau!